E eu já cheguei no aeroporto de Belém, internacional, ele é bem pequeno como é de São Paulo, mas sete horas eu tô saindo daqui e eu vou gravar um pouquinho do que eu vou fazer aqui pra vocês, beijo. Daqui... Daqui... Daqui eu vou... São... 4 20 minutos embarcam. Daqui... Uma hora é 14 minutos... Tenho uma hora só. Seguei, lá lá lá. Nossa senhora, tem muita gente aqui. Oi gente, são exatamente 2h16 da manhã. No horário de verão 3h16. Fiquei agora no Rio. Depois de 40 minutos de atraso. E aqui é uma sacadinha que tem. É bem bonito aqui. Eu gostei. E amanhã meu dia vai ser bem corrido. Então eu não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês. Mas eu espero que sim. Então, beijos e boa noite. Oi gente. São 10h da manhã. 10h21 da manhã. E eu tô aqui. Esperando o meu táxi pra... Pra eu ir pra agência. E eu tô num lugar onde passa muito avião. É do lado do aeroporto, literalmente. Do lado do aeroporto. E dá pra ver muito avião daqui. E eu vou mostrar pra vocês agora um pouco. Enfim. É, o hotel que eu tô é o... Não sei o nome. Mas tem uma sacadinha daqui. E tá ali o avião. E é do lado do aeroporto de Congonhas. Agora eu espero sair, né? E eu tô com essa roupa aqui. De meia. Tô de meia porque aqui é muito frio. Então não tem como ficar tão divertido. Eu acho que vai ver. E mais outro. Sai outro, vai sair outro. E agora eu fiz outro ali agora. Então, tá bem? Vou experimentar. Não para nunca, tropou. Não. Eu tô no shopping GK. São Paulo. JK, Guatemi. E gente, aqui é muito maravilhoso. Tem entrada, tem Gucci, tem Chanel, tem Dolce & Gabbana. Tem muita coisa legal. Também tem um cinema que ele é 4D, máximo. Muito legal. E eu encontrei a Starbucks aqui. E eu adorei. Eu não gravei muito o meu dia pra vocês hoje porque eu não podia mesmo. Mas quando eu fui pra... O shopping já tá seco porque já fechou. Mas as lojas são bem bonitas. E eu não sei onde. Meu Deus, olha essa séfera. Égua, eu sabia ela pra internet. Não, muito linda essa séfera. Muito linda. Muito linda. Agora eu tô no zoológico de São Paulo. E aqui, como vocês podem ver, tá muito, muito, muito lotado. Alô. Meu Deus. Meu Deus, que legal. Olha aqui. Olha. É o do Pumba. É de mão. Suri cat. Suri cat. Suri cat. Suri cat. Suri cat. Olha essa menina de cobrir. Olha essa professora. Olha o que tá indo. Ai, gente. Tá aqui. Ai, gente. Não, tá vendo você se está. Ai, cara. Olha que lindo. Olha que lindo o rinoceronte. Eu nunca tinha visto. Olha só, amante. Meu Deus, é muito grupo de bichos. Caraca. Meu Deus, que alem nome. Tarei pra ver o meu nome de vocês. Tarei pra ver o meu nome de vocês. É muita coisa. Acho que o meu nome de vocês não vai dar pra tudo. É pra vião águia. Ai, meu Deus. É pra vião real. Cadê você, Itali, ele, ó? Aqui, ó. Eu subi em cima. Já vi. É que é melhor do que o pessoal. Eu lembro, porque você é bem alto. Meus pra viagem aí, né? Uhum. Bebê. Tá falando. Tá falando. Tá falando. Tá falando. Deve ter mais coisa que tudo. Não entendo. Vamos embora. O meu celular caiu. Tem que ir dentro. Não te engano. Tô pulado, saindo, pegar ele. Querem comer. O passeio dura de 40 a 50 minutos. Tigre, leões, vai ver. Volta aqui o dromedário. Não tem como não ver. Só se você virar as costas. Fechar os olhos pra não ver. Vai passar como é. Vai passar como é. Poxa, olha. Tá super lindo, meu. Que lindo, mano Tigre branco, olha É que ele é muito grande Olha Meu Deus, que lindo Que lindo, a mais linda Qual é esse, pai? Esse é o Tipo, é Oi, que lindo Olha, olha A outra cuidando dele Essa bunda feia Olha esse bem aqui Olha esse aqui, amor Olha o outro tipo de moto Olha o baleiro de moto Olha o baleiro Olha Olha Que bom Ai, que bom Ai, que bom Ai, que bom Ai, que lindo Ai, que lindo Olha É o baleiro de moto O que é o baleiro? O que é o baleiro? Espera aí Não é muito bem Não tem um baleiro de moto Gente, eu tô com muito dó, tá acabando a memória. Olha ali, lá dentro, deitada, olha aqui. Agora a gente vai aqui pra um negócio de dinossauro. Não sei o que é isso, eu não faço a menor ideia. Mas eu vou ver aqui. Tem pé aí que essa entrada é bacana. Dinossauro do fim? Olha aqui. Dinossauro do fim? 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 Dinossauro do fimimpression que uma� mattress receita muito feminina. Minunas nós街 choro das duas vezes sim. E agora? Tchau gente, até o próximo vlog